Tantos anos que tem, a gente jovem queria chegar lá e, ah, vamos fazer diferente, né? Uhum. É cagada na certa. E na verdade aquilo ali já tem uma identidade tão forte que não tem o que mudar, né? Não tem, não tem como, não. Como é que tu vai mudar aquilo ali? Não existe? Sim. Como é que tu vai mudar uma vaneirinha da saudade? Vai mudar um bugio? Vai mudar uma lagartixa baia? Uma cobra sucuri? É, verdade. Uma vaneirinha do amor, uma vaneirinha do adeus, não tem? Tanto que uma vez nós estávamos tocando um baile, cara. Cara, eu não me lembro onde é que era esse baile. Santa Catarina. Era um matinê. E nós tocando lá. Pai, era chão de baile, cara, bailão. Meu Deus, e dele mirins e mirins e ninguém, ninguém, ninguém. E vinha o pessoal, toca uma valsa, toca Samarino, toca Terceira Dimensão, toca isso, toca aquilo. E o Tonho era um pouco atrevido na gaita, ele tocava de tudo, né? Uhum. E aí, lá pelas tantas e tantas incomodadas, eu olhei para os guricaras, nessas alturas, vamos socar. Azar. Não tem o que fazer. Vamos, vamos bolear. Mas, meu Deus, colocando um bailão, nós éramos os reis do baile. Já entupiu a sala. Nem eram mais os reis da vaneirinha, eram os reis do baile. Aí o baile pegou preço. Nossa, se nós pulávamos, dançávamos com o público. Aquilo foi um tendel, não terminou o baile. Tudo faceiro, o pessoal agradecendo. Nossa Senhora, a melhor banda que passou por aqui, nós. Encheu o peitinho. Saímos o que era que os galos cinza, né? Parecia que os pintinhos descascados da unha, quando vem assim, eles já saem. Se rebolhando e depende do estufado. Entonado, né? Era nós, voltando para o ônibus. Nós olhamos o Albino sentado na gabine, né? Fumando cigarrinho e aqui. Vamos... Tava aqui e tava no cafezinho, lambendo os dedos. Vamos subir. Ai, ai, ai. Vai rolar ao menos um elogio, né? Ele se ajeitou todo lá e... Uma bota e boa a banda que tava tocando aí. Você sabe dizer o nome? E daí já ficou os grilos, né? Ah, normal, né? Vocês vão tocar uma dos mirins. E o pau pegou. Pô, tocamos uma. E aí, o Albino executava, se não tinha... Mas, era uma verdade. Sim. Porque 50 anos a banda na estrada sempre tocou mirins, aí vocês querem vir mudar tudo. Eita. Vai e daí... Aí foi falando, explicando e dizendo, não, tá bom. Não é assim que funciona. E aí, eu acho que aquilo ali pra nós foi um... Um puxão de orelha muito grande, que daí nós... Aí parece que nós entramos de fato, de cabeça. Tanto que eu me lembro que nós tocamos um baile em São Chico. Na terra dos mirins. Aham. E eu me lembro que eu... Que eu conversei com o Tonho ainda. Eu digo, Tonho, vamos... Vamos socar só mirins hoje, cara. Cara, nós tocamos... Pra não dizer que tocamos uma música que não era do repertório. Nós tocamos a nossa vaneira. O resto tudo mirins. Mirins. Mas botemos mirins, assim, aonde... E o povo enlouquecido. Imagina a terra dos mirins, nós ir lá e tocar aquela gurizada nova. E daí parece que... Deu o estrago. Cara, como é que nós queremos mexer nisso? Claro. Também não vou posar de santo aqui, que nós, onde podia tocar um bailãozinho, nós... Sair um pouquinho da linha, saía. Ah, saía. Não adianta. O pessoal pedia. Sim. E eu acho que pra um músico também, aquela coisa de tocar um baile que ninguém tá... A gente fica morno, fica pesado, né? Pesado, é pesado. E aí a gente... Mas depois ali a gente começou a levar mais. Eu acho que caiu a... A ficha. A ficha de tudo, né? De começarmos a trazer mais o repertório. E eu gostava muito de trazer aquelas coisas mais antigas dos mirins, também, caçador e pescador. Aí eu e o Tonho, nós fazíamos muito essas sátiras, dando risada, brincando, fazendo palhaçada. E daí o Albino já gostava disso, porque nós estávamos fazendo, trazendo a música dos mirins ali com... E era... Com tesão, né? E essa era a veia deles, né? É. Sempre teve aquela vaneira alegre falar. Tipo assim, parece que era... Muitas músicas eram cantadas sorrindo, dando risada, num clima de brincadeira. Sim. E muitas músicas dos mirins são assim. É, tem muita sátira, né? Muita... É pra frente. Então a gente começou a... Opa, para isso. Aqui eu acho que é por aqui, nós estamos... Acho que errado aqui é nóis, né?